Hello, friends! Aqui é o Eduardo Gafa mais uma vez e hoje para montar com você uma lista de verbos infalível que vai tratar sobre os 50 verbos mais usados na língua inglesa. Vem comigo aqui, porque eu garanto que ao final você vai... Essa é a primeira parte de 10 partes, porque a gente vai mostrar 5 verbinhos de cada vez, e você vai saber de todos eles, caso ainda não saiba. E se souber, vai reforçar com certeza. A gente começa com a listinha falando, então, sobre o que é cada coluna dessas. Lembrando que o infinitivo é a forma do verbo, é o nome do verbo, é como ele veio ao mundo, está certo? E é a partir dessa listinha que você vai conjugá-lo no presente. Já o passado simples é quando nós queremos falar de coisas que nós fizemos e dizer, fundamentalmente, quando as fizemos. Não somente dizer que fizemos, mas quando as fizemos. O participio, por sua vez, no português, ele tem a terminação aduído. Então, você percebe que ele não existe sozinho, nem no inglês, nem no português. Aqui, ele vai ser sempre usado, dessa forma aqui, sempre com o verbo have ou com o verbo to be, antes dele. Ok? E, então, agora a tradução. E a gente vai começar por ela. Você lembra, por acaso, qual é o verbo ser e estar? Facinho, né? E qual é o verbo ter? E o verbo fazer e executar? Pensa a respeito. O verbo dizer. E o verbo ir? Tranquilo, eu acho que é, né? Agora, vamos ver, então, como é que a gente fala eles. Bom, o ser e estar é o to be, beleza? Depois, eu tenho have. Aí, eu tenho do. Depois, eu tenho o say e temos o go. Agora, a forma de passado do to be. Pode ser duas, correto? Was ou were. A forma de passado do have. Had. Passado do do? Did. Passado do say. Said. Atenção para a pronúncia. Said. Passado do go. Went. Agora, vamos para o participio do to be. Been. Forçando o sonzinho pelo nariz, porque, afinal de contas, o n tem que ser nasalizado de fato. Depois, o passado, o participio de have, had também, da mesma maneira. Participio de do, done. Outra pronúncia interessante, done, ok? Participio do verbo say, também said. E o participio do verbo go, então, gone. Peço atenção, a sua atenção aqui, been, done e gone, ok? E também para a pronúncia do said. Se você sabia de tudo isso, ótimo. Eu garanto para você que nos próximos desafios vai haver novidades que você não sabia e que a gente vai aprender juntinhos, ok? Thanks for watching this video. See you next one. Bye bye. Bye bye.